Olá, doutor Xistos, por favor. Ele está esperando a senhora no escritório. Dona Bruna, por favor, o doutor Xistos não está nada bem hoje. Cuidado com o que a senhora fala pra ele. Eu acho que eu não entendi. Você está querendo me dizer o que eu devo falar com o doutor Xistos. É exatamente isso. Não é nenhuma ousadia da minha parte caso a senhora possa talvez supor. Eu apenas reparei que ele piorou muito depois do telefonema da senhora. Ah, você reparou, é? É, é natural que os empregados reparem o que se passa numa casa. Afinal de contas, eles estão por toda parte, não é? Assim como os móveis, os quadros, as porcelanas, não é? Mas é importante também que os empregados aprendam a ficar mudos e surdos. Exatamente como os móveis, os quadros, as porcelanas. Aprenda a ficar de biquinho calado com a sua colega Quitéria. É por isso que ela trabalha há tantos anos nessa casa. O senhor já está de pé? Que bom, melhorou rapidinho. A sua governanta havia me dito que o senhor tinha piorado depois do meu telefonema? Eu não estou aqui pra gracinha. Vamos encerrar esse assunto o mais depressa possível. Só depende do senhor. As cartas já estão na mesa. Aliás, belíssimas cartas de amor. O jogo agora é seu. Jogo. É bem filha de quem é mesmo. São vidas, são pessoas sendo manipuladas a forma mais sórdida. A senhora me é noja. Sabe que eu também não tive uma boa impressão do senhor quando eu li aquelas cartas? Claro, eu nunca tive a menor ilusão. Eu sei que um homem com a sua fortuna e o seu poder não é nenhum santo. Mas francamente, essa de esconder da pobre da Letícia o filho que vocês tiveram, ou coisa pior, não é porque eu não sei que fim o senhor deu nessa criança? Essa é de perder completamente a fé na humanidade. Cínica. Determinada. Determinada, corajosa, que luta pelo que quer. Doutor Schistos, o senhor não está em condições de me dar lições de moral. Eu só quero uma decisão sua. É simples assim. O senhor perdoa a dívida do meu pai, me entrega esse documento que dá o Aras como garantia, e ganha em troca as suas malditas cartas. É só isso. É pegar ou largar. Tudo bem. Tem gente que vai me pagar bem caro por essas cartas. Eu sou sua advogada, conheço bem seus inimigos. Espera! É isso que a senhora está procurando, não é? O documento de garantia da dívida. Contra as suas cartas, é simples assim. Pois não tem mais documento, não tem mais dívida. O Aras é seu e da sua maldita família. Agora me dê as cartas. Claro, doutor Schistos. Agora ponha-se daqui pra fora. Pra fora da minha casa, da minha empresa. Não trabalha mais pra mim, não quero mais ver sua cara na minha frente. Saia daqui, suma! Se eu fosse o senhor, eu me diria bem as palavras. Antes de ter um outro rompante desses, verifique se todas as cartas estão aí. Sei lá, a vida é tão cheia de surpresas. Temposho. Temposho. T lastas mãos são preparados. Tchau! Campos! Tchau!